E aí, Palito, dá um oizinho pra câmera. Olha pra mim. Olha pra mim! E aí, Palitinho? E aí, Palito, dá um oizinho pra mim. E aí, Palito, dá um oizinho pra mim. E aí, Palito, dá um oizinho pra mim. 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 E aí, Palito. Palito, dá um oizinho pra mim. E aí, Palito.